Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre fotoperíodo. O que será isso? Para que serve? E como podemos utilizar o fotoperíodo com relação às aves ao nosso favor? Vamos lá? Sejam muito bem-vindos ao canal Topeto dos Aves. Eu sou Creuza Santos e aí a gente vai falar sobre fotoperíodo. Fotoperíodo nada mais é do que a intensidade da luz do sol no momento em que o sol está nascendo, a luminosidade que gera tudo isso, a depender da região, a depender do momento da estação e também o momento em que o sol se põe também em sua claridade, sua luminosidade, a depender da região e do momento da estação. A gente está no Nordeste Brasileiro, onde não há quatro estações definidas. A gente tem basicamente verão e inverno. Então, assim, no verão o sol aqui nasce por volta das 5 horas da manhã, se põe por volta das 6 e no inverno ele nasce, a luminosidade aparece mais a partir das 6, 6 e pouquinho e ele também se põe um pouquinho mais cedo. Então, a gente tem uma claridade reduzida no inverno, não tanto quanto nas regiões onde a gente tem as quatro estações bem definidas. E o que isso tem a ver com aves? Vou dar um exemplo claro. Aqui em casa, a nossa varanda, que é o espaço das aves, é nascente, portanto, as aves se regem sempre pelo horário que o sol nasce e o sol se põe. Porque na natureza é dessa forma. Na natureza, quando o sol nasce, quando está acontecendo o nascimento do sol, as aves todas se reúnem naqueles bandos que vão gritando para anunciar que o sol nasceu. Chegou o dia, chegou o momento de a gente ir atrás de comida, de água. Isso com relação às aves, obviamente, com hábitos diurnos, que no caso são os nossos tão queridos Piscitacides. Quando o sol vai se pôr, aí elas já vão se reunir todas novamente para se recolher, para ir para a árvore, para o toco, para o barreiro, o barranco, que seja o local, o habitat delas, se recolherem para dormir e para passar mais uma noite na natureza em seus habitats. Isso aí está impregnado no DNA das aves. É uma coisa que as aves, apesar de serem nossas aves pet, aves domésticas, e elas continuam se guiando por esse fotoperíodo, que é o momento em que há maior claridade, até o momento em que a claridade vai se reduzindo até ficar tudo escuro e elas irem dormir. Essa semana teve um exemplo lá no Instagram, nos stories, e eu vou deixar aqui para vocês ouvirem. Quando o sol nasce, as minhas tiribas, Polinésia e Ritinha, que eu acho que muita gente já está bem familiarizado com elas aqui, lá eu mostrei, Polinésia e Ritinha. Quando o sol nasce, elas começam a gritar, desse jeitinho aqui, ó. E é porque eu gravei esse videozinho do meu quarto, elas estão na varanda, tá? Então, assim, muito cedo elas estão começando a gritar. Por quê? Porque elas querem a minha companhia, elas querem que eu solte. E elas já estão acostumadas, né, quando o sol nasce, o dia amanhece, eu vou lá, solto elas, e a gente vai brincar, eu vou limpar as gaiolas, ajeitar os comedores, colocar nova comida. Então, elas já se ligaram muito nisso. E Polinésia, ainda é muito apegada a mim, apesar de ter a sua irmã Ritinha junto, mas ela não quer saber. O dia amanheceu, elas fazem esse barulho, né, que eu mostrei para vocês. E aí eu moro em apartamento e procuro fazer o maior esforço para não incomodar os vizinhos, né, e lógico, meu direito acaba quando o deles começa, então eu tento ao máximo controlar essas vocalizações deles. Mas de que forma eu posso fazer isso com relação, por exemplo, a esse horário? Logo cedinho, às vezes eu quero dormir um pouco mais, aquele dia que a gente quer ficar mais uma horinha na cama, mais meia horinha na cama, e a ave está lá desesperada, gritando. Então, eu posso usar o fotoperíodo a meu favor. E eu vou falar para vocês como eu faço isso. Vou mostrando os videozinhos. O que eu fiz com relação a Polinésia e Ritinha, que são as que mais gritam de manhã logo cedo, quando o sol nasce. Como elas vivem numa gaiola espaçosa, mas ela é prática, o manuseio tem um manuseio prático, ela é portátil, né, eu posso colocar na cozinha, eu posso colocar no quarto, eu posso colocar na sala, ela fica na varanda. Então, na hora de dormir, eu recolho, coloco em cima de um móvel que tem um espacinho já dela para ficar mais quentinho, mais confortável para elas. Mas o que eu passei a fazer? Eu coloquei essa gaiola delas no meu quarto. Cobri, né, com um paninho. Como aqui está mais frio e aqui é muito úmido, então eu cobri com um paninho, coloquei uma coxinha, uma colcha, né, uma mantinha, na verdade, para ficar um pouquinho mais escuro e fechei o meu blackout. Então, ficou tudo escurinho, elas dormiram tranquilamente e no dia seguinte já estava tudo claro lá fora, mas dentro do meu quarto estava escuro e elas estavam tranquilinhas. Eu dormi nesse dia, por experiência, que foi hoje, até às oito da manhã. Eu estava com preguicinha e estava bem friozinho, eu não tinha compromisso mais cedo, então eu consegui dormir mais um pouquinho. Eu dormi até às oito da manhã, sem elas gritarem, sem elas me chamarem. O que não acontece quando elas estão na varanda ou na sala, que elas me chamam seis horas da manhã. É batata, é certeiro. Então, assim, o falto período a gente pode utilizar para fazer essas manobras com as aves, de tentar controlar um pouco mais o horário delas dormirem. O que é indicado que quando o sol se põe, a gente coloque elas para dormir, elas precisam dormir 10, 12 horas para se recomporem. É um horário bem saudável de sono para elas. Então, muita gente tem, por exemplo, um cômodo da casa que é para as aves, por exemplo, um quarto. Aí é mais fácil o controle, porque você fecha, fecha, coloca cortina, coloca blackout e você vai controlar essa luminosidade que vai passar para o quarto ou não. Se você precisar e quiser que elas fiquem até um pouquinho mais tarde dormindo, você pode deixar escurinho. Se você quer que elas acordem logo cedo, você precisa cuidar delas mais cedo para sair, então abre esse blackout. E aí cada um na sua residência, no seu local, fazendo esse controle. De acordo com o que vocês dispõem de espaço, de viveiro, de janela, de cortina, enfim. E essa questão também pode ser utilizada, lembrando que é muito importante que a gente respeite o fotoperíodo, que está diretamente associado à natureza da ave, às necessidades orgânicas da ave de dormir cedo e acordar cedo. Esse respeito, essa observação, é esse horário que elas precisam para dormir, para acordar, é muito importante para a manutenção da imunidade delas e da saúde delas, para que elas tenham uma boa saúde. Então, a gente, passando para um segundo ponto, que é a questão reprodutiva. Podem observar que na primavera, que é normalmente setembro, a gente está com muita luminosidade, aqui no Nordeste mesmo está pleno céu azul, sabe? E começa realmente o sol a nascer bem mais cedo, o sol a se pôr um pouco mais tarde, a gente tem o dia mais longo. E aí coincide também com o período mais reprodutivo das aves. E elas ficam maluquinhas. Quem tem calopsita sabe como é. E o que a gente pode fazer? A gente também pode controlar mais esse fotoperíodo. Quanto mais luminosidade, mais estímulo elas vão ter para a reprodução. Quanto menos luminosidade, menos estímulo. Lembrando que a gente não pode deixar uma ave sem luminosidade durante o dia, de maneira alguma. O que eu estou falando é para a gente controlar a quantidade de horas dessa luminosidade. No caso, para quem precisa dormir um pouco mais de manhã, você deixa até passando pouca luminosidade até determinado horário da manhã, que eu não recomendo passar das nove horas por aí. Porque é uma necessidade biológica da ave ter contato com a luminosidade, enfim. Ter todo o funcionamento do organismo dela durante o dia. Então, controlar tanto essa questão para dormir como também a questão reprodutiva. É um dos pontos que a gente pode interferir. Porque muita gente fala eu não quero reproduzir minha ave, mas elas estão cruzando muito. O que é que eu faço? Lógico que tirar todos os... No caso de calopsita, principalmente, tirar todos os itens que estimulem esse comportamento reprodutivo. Como cabaninhas, ninho, casinha. E aproveito para dizer, ninho não é artigo de decoração de viveiro de calopsita. Ninho é um elemento que a gente coloca para a finalidade exclusiva de reproduzir. Se você deixar o ninho como decoração, a ave vai ter um estímulo extraordinário para reproduzir. Mas voltando à questão da luminosidade, a gente precisa tirar esses estímulos, né? E tentar manter um controle dessa luminosidade. É um truque, né? É uma dica para quem quer evitar um pouco esse comportamento reprodutivo da ave. É isso, gente. Falei sobre o fotoperíodo. Falei sobre como eu faço aqui para dar um jeito para dormir até um pouquinho mais tarde. E espero contar com vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. A gente tem muitos vídeos aqui sobre comportamento, espécies, alimentação, fofurices, dicas. E aí se inscrevam. Se gostarem do nosso conteúdo, fiquem por aqui. Vão fazendo uma maratona aí de todos os vídeos que a gente tem. E é isso. Até o próximo vídeo. Muita saúde para as nossas aves. Um beijo e tchau, tchau.